tá dando mão ao E essa história de um projeto de lei pra permitir que empresas privadas comprem vacina pra aplicar nos seus funcionários. A gente sabe que já tinha sido aprovado lá na Câmara, no Congresso, no Senado também, uma história de que era o seguinte, enquanto houver prioridade, os empresários que conseguirem comprar vão ter que dar tudo pro SUS, enquanto tiver prioridade, enquanto tiver velho, velho, tá? Vou falar. Enquanto tiver pessoas com comorbidade, enfim, pessoas com maior risco de morrer por causa da doença, são as prioridades. Quando não tiver mais na fase de prioridades, o empresário pode comprar, mas vai ter que dar metade pro SUS. Ok, ok. Agora, o que aconteceu? Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, amigo de Bolsonaro, que por sua vez é amigo do Luciano, da loja Havan e do... Como é que chama lá? Esqueci o nome. Wizard. Wizard. Carlos Wizard. E o Luciano Hang. Amigos de Bolsonaro. Estiveram com quem? Com o Arthur Lira. E o que esses dois empresários estavam falando uma, duas semanas atrás? Ah, que tinha que liberar tudo. Tinha que liberar a venda, a compra pra iniciativa privada, pra gente vacinar os nossos funcionários pra eles continuarem trabalhando. Então, percebam vocês, depois de uma conversa do Arthur Lira com esses dois, que são amigos do outro, surgiu essa história de que o empresário, esse projeto, que era pra ser votado hoje, era porque tava com requerimento de urgente, urgentíssimo, olha como esse pessoal é rasteiro, olha como é importante você tá bem informado, porque as coisas tão acontecendo e tão te passando a perna. Então, era pra ter sido votado hoje, que qualquer empresário poderia comprar pra sua empresa e não ia ter que dar nada pro SUS. a desculpa é que estaria ajudando o governo federal. E isso é de uma safadeza tremenda, porque, de novo, eu já falei, vou falar de novo, o problema do Brasil não é falta de gente pra aplicar vacina. O problema do Brasil não é falta de organização pra aplicar vacina. a gente já cansou de dizer que o Brasil tem know-how, ou seja, o Brasil sabe como fazer, o Brasil já fez grandes campanhas de vacinação, sabe como fazer, tem as amas, as upas, tem tudo organizado, tem uma rede do SUS maravilhosa. Não é este o problema, o problema é que não tem vacina. Não tem vacina. Então, o privado vai concorrer com o governo federal pelas vacinas. É isso que vai acontecer. Porque se tivesse vacina pra todo mundo, sobrando, oba, farra da vacina, empresário, quer comprar pra ajudar? Por favor, fique à vontade, vai ajudar mesmo todo mundo. Só que não é essa a situação, não tem vacina. E, pra você ver como esse pessoal é, se liga. tinha ali um artigozinho dizendo que os empresários que fossem fazer essa bondade pro governo federal poderiam abater o valor da compra da vacina do imposto de renda. Então, ele vai lá, compra a vacina e tudo que ele gastou pra comprar a vacina, ele tira do imposto de renda. O imposto de renda é o quê? É a nossa poupança de todo mundo. Todo mundo vai lá e paga o imposto de renda, vai juntando ali o montinho, o montinho e isso vai pagar a saúde, vai pagar a escola, não sei o quê. Ou seja, resumindo, quem ia pagar a vacina pro empresário, dá pro empregado dele trabalhar? Era você, era eu, todo mundo. Era dinheiro nosso, dinheiro da união, que só existe porque as pessoas pagam imposto. Você percebe? A safadeza. Então, gente, vocês precisam ficar bem informados. Então, você precisa compartilhar esse vídeo, porque a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não faz ideia, eu falo que tem gente que não liga o Lé com Cré e tudo bem, porque não entende como é que funciona e porque é uma safadeza que a gente nem imagina que os caras sejam capazes. Mas é isso. Bom, continuem de olho, porque não foi votado hoje esse projeto e ficou pra semana que vem. tchau, tchau, tchau. E aí